Não, eu acerto a realidade. Você não gostou do Alexandre no Flamengo. Eu imaginei que ele ia jogar no São Paulo. Você já tinha, inclusive... Não, eu imaginava assim. Porque o que falavam assim? O Alexandre... Não ponha um anúncio. Ele está procurando outro clube na Europa. Ele vai ficar mais triste. Ele ainda tem mercado na Europa, a prioridade. E que, aparentemente, ele, como eu gosto de São Paulo e São Paulino, teria dado uma espécie de prioridade para o São Paulo. É o que fala, né? Prioridade de dinheiro no bolso, né, meu amigo? Então, exatamente. Aí chegou na hora, não chegou, não pintou a proposta. Mas isso aconteceu com o Lucas Moura. O Lucas Moura, por exemplo, eu vou lembrar... Você quer que eu pudesse tal, quando eu voltava, eu ia ter a prioridade para ouvir o time X. Então, o Lucas Moura foi assim. Ele está tentando uma oferta boa da Europa. Não pintou, aí o São Paulo vai para o São Paulo. Que é um anúncio oficial, você não vai ficar triste. Não, você tem que ser realista, entendeu? O Flamengo hoje tem condição financeira de bancar um jogador que o São Paulo não tem condição. O anúncio tem um anúncio oficial aí, Arthur? Porque o Arthur falou... O Buu, acontece. Não, é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Tem um anúncio oficial? Tem. Eu acho que é muito bom o reforço, mas isso mostra... Aí, pronto. Como o Flamengo, não é só que tem dinheiro, né? Mas ele efetiva, né? Ele concretiza. O que para outros é um sonho, seria uma... O cara chegaria como um craque. Para o Flamengo, o Titi reclama, né? Ah, estamos com lesionados, perdemos jogadores, tudo bem. Você vai lá, traz o Michael, traz o Alexandre. Parece uma coisa comum para o Flamengo hoje em dia. O contrato dele é até dia 31 de dezembro de 2026. Despe...